E aí DJ Ale Marley, vagabundo, vagabundo Bem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado né? Mas esse é o Ale Marley, sucesso com a mulherada Pensa seu corpo manjada Tava, 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 tava Tava, tava, tava É mais uma do fluxo de rua, caralho E que cadê lá? Se tu quer putaria, vem pra 17 sem medo Se tu quer putaria, vem pra 17 sem medo E no peco é só brincar a tcheca É só brincar a tcheca no peco E no peco é só brincar a tcheca É só brincar a tcheca no peco E no peco é só brincar a tcheca É só brincar a tcheca no peco E no peco é só brincar a tcheca É só brincar a tcheca no peco Se tu quer putaria, vem pra 17 sem medo Se tu quer putaria, vem pra 17 sem medo E no peco é só brincaracheca, é só brincaracheca no peco Pode falar que os amigos são fodas, é de glock, é de maior Do jeito que as pilas gostam, a Avapátria todos envolvendo Ai tu vem tos amigos, ai tu vem tos amigos A Avapátria todos envolvendo, ai tu vem tos amigos Ai toma, 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 toma na chequeia Ai toma, toma, toma na chequeia Ai toma, toma, toma na chequeia Ai toma, toma, toma na chequeia Vagabundo! Vagabundo! Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado? Mas e se é o alemão, lei sucesso com a mulherada? Pense seu corpo manzada Sucesso com a mulherada Se tu quer putaria vem pra 17 sem medo Se tu quer putaria vem pra 17 sem medo Quem não tem que é só brincaracheca É só brincaracheca, é só brincaracheca no peco E no peco é só brincaracheca, é só brincaracheca no peco E no peco é só brincaracheca, é só brincaracheca no peco Pode falar que os amigos são foda Vai! 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 Vai pra.... Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL